Oi gente, graças e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, mas lembrando que se não tiverem, saibam que vai ficar, porque o nosso Deus, ele é sempre muito bom. Meninas, olha, vindo aqui para poder começar, tá? A introdução desse vídeo, porque eu dividi o vídeo, gente, em duas partes, tá? Para o vídeo não ficar muito comprido. Então, mostrei para vocês... Oi gente, tudo bem? Mostrei para vocês, gente, indo lá no Braz, mostrei como é que estava, tá? E mostrei aqui, gente, a gente chegando em casa. Bom, enfim, o vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Vai ser tudo que a gente comprou, as comprinhas, né? A continuação do vídeo, as comprinhas de final de ano lá no Braz, tá, gente? Vou falar para vocês nesse vídeo, se valeu a pena, se não valeu. Bom, mas enfim, tá bom? Você quer ir saber se realmente valeu a pena, o que foi que a gente trouxe, gente, do Braz. Fica ligadinho aí, amiga, até o final desse vídeo, tá? E não se esquece de deixar o seu joinha, porque ele é muito importante no crescimento e divulgação do canal. Ó, gente, e o seu joinha é disso daqui, ó. Compartilha o nosso canal, tá bom? E compartilha o meu! Para que o nosso canal continue crescendo, assim, as histórias da família bem grande. O nosso canal está crescendo, gente! Gente, o Miguel quer... Vocês vão vendo, né? Eu vou dar o celular para ele, para ele continuar gravando, porque eu estou perdendo a vez aqui, gente, nesse canal. Nesse canal também é meu! Bom, mas enfim, me segue lá no Instagram, meu Instagram está passando aí na tela, vou amar ter vocês comigo lá também. Sem mais delongas, bora para o vídeo. E aí, a tela também é minha e também eu! Amores, já estou em casa, tá, gente? Já faz algum tempo já. Chegamos aqui na cidade de Bauru, era 7h20 da noite, aí depois o amor foi nos buscar, levamos o pai na casa dele, bom, enfim. Bom, vou mostrar para vocês aqui, tá bom? As comprinhas que a gente fez, comprinhas de final de ano, lá no Braz, tá bom? Quero ressaltar aqui, gente, que olha, para mim, tá? Não compensou muito a gente ter ido fazer compras no final do ano, tá? Não compensou muito. Eu prefiro mesmo, gente, ir em janeiro, porque eu acho que compensa mais, tá bom? Olha que bom, garrafinha! A garrafinha que a Amanda comprou e te deu. Bom, enfim, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora as roupinhas que a Amandinha comprou para ela e depois eu vou mostrando, eu vou falando de quem que é, tá? Ó, a Amandinha comprou essa blusinha aqui, ó. Olha que lindinha, ela tem com bojo. Ó. Ó, filha, vai pegando aí, amor. Pronto, pai? Ela também pegou, gente, ó, esse conjuntinho aqui de tênis. Pra ela poder estar indo para a faculdade. Olha só. Ela é meio esquisitinho, né? Mas é, ó. E eu não usaria, não, gente, o negócio desse aqui, não. Mas, né, a Amanda gosta, ela usa. Ó. Ó, filha. Foguete! Essa blusinha aqui que eu achei ela muito bonitinha. Ela é de um ombro só, Amanda, ou não? É. Ela é de um ombro só. Olha, gente, foi eu que comprei essa garrafinha. Tá bom, filha. Deixa a mãe mostrar aqui as roupinhas pra ela. Pera aí. Manda. Ó, gente, só daqui de um ombro só. Olha só que gracinha. Ah, que gracinha mesmo, mãe. Eu achei uma gracinha ela. Você dá cor também, porque é uma cor que combina, assim, né? Que orna com bastante coisa. Aí ela comprou esse... Essa jaquitinha jeans aqui, ó. Eu também achei uma gracinha. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ela não é tão comprida, ó. Achei uma gracinha. E aí também aqui pra amandinha. Que blusa é essa, amandinha? Amandinha. É o conjunto, gente. Ela falou que é o conjunto, ó. Esse conjunto aqui. Eu vou mostrar primeiro a blusa. Manda. Manda. Eu vou mostrar a minha cabeça. Tá vendo, pessoal? Dá pra vocês verem aí, gente. Dá? Ai, ai. Tá vendo, ó? E a calça, gente? A calça, ela é... É um pano, gente. Uma malha bem molinha. Tá vendo? Eu gostei também. Ela é bem compridinha. Tá vendo, ó? E eu gostei também porque ele é um pano gostoso, sabe? Agora, pra poder usar no verão, é bom porque... Ela não esquenta muito. Esse é o conjuntinho da amandinha. Aí também pra amandinha, ó. Ela pegou... O que é isso aqui, Fia? Isso aí é o de academia. Ah, tá. Isso aqui, gente, é um conjunto de academia, ó. Aqui vem o top. Não, na verdade foi separado. Foi separado. Ah, você que fez o... É, eu que fiz. Eu só comprei a leg. Na mesma loja e esse negocinho. Ah, tá. O de tule. Então tá, gente. Ela que montou o conjunto dela, tá? Então, ela comprou essa leg aqui. Tá vendo? Olha, gente. O material muito bom, viu? Bem grosso mesmo. E é zero transparente. É, zero transparente. Olha isso aqui. Gente, muito bom. Gostei do material. Fiquei bem. Aí, ela pegou esse daqui, ó. Pegou esse topzinho aqui. Tá vendo? E pra poder usar com... Com essa blusinha aqui, que é um véuzinho. Tá vendo? Você vai ficar chique pra malhar ainda, filha. Até pra malhar, tu quer ficar chique. Ela é chique, gente. Tá? Não é que ela quer ficar. Ela é. Aí, pessoal, ó. Essa blusinha aqui. Tá vendo? A Lizzy também comprou uma dessa aqui igual. Ela também tem bojo, ó. Muito bonitinha. Miguel. Ó, gente. Meu, eu coloco aqui pra mostrar pra vocês a arminha, ó. De brinquedo que meu pai deu pra Miguel. Aí, aperta assim, ó. E acabou, né, Miguel? Sai um monte de bolinha. Mas acabou. Por isso que ele largou aqui também, viu? Desperto, ele é. Ó. Essa calça bonita aqui, rosa. Eu gostei, filha. É, rosinha. Você experimentou ela? É tamanho único. Mas vai ficar meio transparentezinha, parece ou não? Um pouquinho só, viu? Tem que tomar cuidado com o que você usa aqui. Então, tá vendo, gente? Ó. Muito bonita. O pano dela é um pano bem gostosinho, sabe? Aqueles panos com tecido mole. Não sei que tecido é esse. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Viscose, gente. Viscose mais poliamida. Acho que é isso que fala. Então, essa daqui da bundinha. É poliado. É poliado, mãe. Esse aqui é o seu blazer, né? É poliado, mãe. Blazerzinho da Amanda, que ela tava doida pra comprar. Gente, o material é muito bom esse blazer aqui, ó. Deixa eu arrumar. Vai dar pra vocês verem, né? Pronto, tá do direito. Olha, gente. Tá vendo? Mãe! Mãe! Olha o bolsinho dele, detalhe do bolso aqui, ó. Mãe! Olha que chiquezinha. Mandinha vai toda chique pra faculdade, meu amor. Nossa, tá pensando o quê? Ai, que lindinha essa daqui, mandinha. Ai, essa eu amei também. Nossa, eu amei. Você não trouxe mais de outra cor? Não. Eu sou dessa, sabe, gente? Quando eu gosto de uma blusa, eu quero trazer várias. É, eu faço dessa. Do mesmo modelo, mas de cor diferente. Aham. Olha só que gracinha, gente. Olha o detalhe dela aqui, ó. Pra amarrar aqui. Ai, eu gostei. Bem delicadinho. Bem gostinho, meu amor. Bem juvenil. Esse é o quê, mandinha? Oi, tô saindo bolha, eita. Olha que lente, ó. Olha lá, gente, tô saindo bolha. Parou de sair bolha. Eita. Aquela lá que vem com cinto, né? Olha, gente, ela vem com cinto essa daqui. É bom, sabe por quê? Porque todas as roupas que a mandinha coloca, gente, fica bom pra ela. Porque ela é magrinha, entendeu? Ela tem corpão, então... Olha, gente, ela fica bonita de brilha. Vai arrasar os quarteirões. Olha que triste. Arrasar corações da mão da cara, gente. Olha. Bolso. Gente, o material dessa calça, gente, vocês não tem noção. É um material muito bom. Não, filha, assim não. Aí ela pega e coloca o cinto, ó. Não, mas... Vai ficar com cinto, assim. Não, fica assim, não. Olha. Pronto. Outra calça branca que ela tirou. Não, filho. Dá pra ver esse barulho ali, ó. Você vai conseguir ouvir. Ó. Pegou essa calça branca aqui. Olha isso aqui. Ó. Eu sinto mesmo. O que que tem, Fê? Cinto. Cinto? E ela também que você assistiu. Não, não sei, Avi. Só o seu pai. Não, ó. Ela pegou esse cinto aqui, ó. Avi. É bem simplesinho, tá vendo? Avi. Pede pro pai abrir e ligue ela. Pede pra Lelê abrir. Toma, mantinha. Deixa eu ver, gente. Olha essa bolsinha aqui, ó. Eu achei a cara dela. Olha isso aqui, gente. A cara da mandinha. Olha que delicadinho. A cara dela. Pagou R$55,00 essa bolsa, gente. Olha que belezinha, ó. Ela abre de assim, ó. Ah, ela vem alto. Esse é o cinto? É o cinto. Olha, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, gente, ó. E vem com... Com alça. Olha aqui dentro, ó. Dá pra ver com a alça? Aí tem um bolsinho aqui, tá vendo? Pra vocês verem, ó. Gente, essa minha filha, ela é muito chica, toca. Deixa eu ver aqui. Olha que gracinha. Gente, isso não dá uma gracinha isso. Então, aqui. Ah, e o cinto, ó. Não, Miguel. E outro cinto, gente, ó. Com brilho, porque a Amanda, minha filha, a Amanda gosta de brilho. Ela é que nem eu também. Ela é uma brilha. Pronto. Aqui foi as coisinhas. Ah, o pijaminha. Ela e a Letícia pegam um pijaminha, sabe? Mais ou menos iguais. Quer dizer, é igual, só que de cor diferente. Ó, gente. A Letícia, minha filha, tá com ela. Ó, o pijaminha. De ursinho. De ursinho, não. De bichinho. Mostra tudo você. De bichinho, ó. Levanta a câmera. Eu esqueci o nome desses negocinho. Meio queio, Catarina. O que que nós é dessas, né, minha filha? A gente já compra e... Já começa a usar, gente. Ela nem espera pra lavar. Ai, meu Deus. Ó, tá vendo? Da Letícia é a mesma coisa. E o material dele é bem gostoso, sabe? É algodão mesmo, gente. Tá delícia. Olha. Você quer quebrar? Você quer quebrar? Quer? Você quer quebrar? Eu também. Olha aqui, ó. Não vai quebrar. Deixa o botão aqui. Não, não. Mentira. Não, não acabou a água, não. Tá gostinho. Pronto. Ah, e as garrafinhas da Amanda. Gente, vocês não tem noção. Essas garrafas aqui, vocês estão vendo, ó. Ela é enorme. Três garrafas dessa aqui, pessoal. É. Três aqui pra mãe mostrar, fia. Três garrafas dessa daqui, lá no Brás. A Amanda pagou vinte e cinco reais. Vem as três, ó. Vem as três por vinte e cinco. E aqui, gente, só uma dessa daqui tá vinte e cinco reais, pra você ter noção. Então, ou seja, eles compram lá, revendem aqui, tira, né? E revendem cada uma separada com preço, né? Individual, pra poder lucrar em cima. Mas eu achei que compensou muito. Os três por vinte e cinco reais. Minha garrafinha. A amiga já pegou a dele. Tó, filha. A amiga já roubou. Então, essa daqui foi as comprinhas que a Amandinha fez, tá? Bom, ó. É, agora eu vou mostrar o restante das compras. A gente pegou boné com humor. Ó, pegamos esse boné aqui, porque o humor, ele gosta de boné. Tá vendo? Esse boné aqui, gente, ele disse que ele não ficou muito bom na cabeça dele, porque ele é um boné muito fundo, tá vendo, ó? Fica bom na minha, ó. Tem o cabeção. Aí fica um boné muito fundo. E pra ele que tem a cabecinha pequenininha, fica ruim, sabe? Agora esse daqui, ó, ele disse que ficou bom. Porque ele ficou bem rasinho. Tô vendo ele errado aqui. A gente pegou esses dois bonés pra ele. Aí, gente, ó. Olha aqui, gente, a minha garrafinha linda. Ó. Agora a cueca pra Miguel. Ó, uma lua. Elas viram já, sua garrafinha? Cueca pra Miguel, gente, eu peguei cueca box, tá? Cada uma cueca dessa aqui tava saindo seis reais. Então, eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Gente, eu trouxe pro amor também, tá? Cueca box, mas teve uma que na hora da empolgação, ela acabou colocando a numeração errada. É, o amor usa G e ela acabou colocando GG. Ó. Cuecinha pra Miguel, sim. Chegou essa. Não, deixa aí, filho, deixa aí. Ó, essa daqui. Digam pra mim o que vocês acharam dos preços das cueca box. Tanto de homem, tá? Quanto de criança, tava saindo o mesmo preço, a cueca box. Seis reais. Nessa loja, gente, onde a gente comprou as cuecas, as meias, eu também comprei lingerie pra mim, comprei lingerie pras meninas, comprei pijama. Então, assim, sabe, a gente gastou, sabe, assim, deu trezentos e pouquinho só nessa loja, sabe? De lingerie, cueca, meia. Inclusive, a meia, eu comprei um kit, sabe, de meia com o Mor, que vem doze e meia. Só que daí meu pai levou, né, tava na sacola dele enganado, e meu pai acabou levando, mas amanhã meu pai vai trazer. Porque meu pai também comprou, sabe, um conjunto de meia pra ele. Ó, essa daqui também, do Miguelzinho. E essa daqui, ó. Deixa eu ver a minha cuequinha. Ó, essas cuequinhas, vê. Cuidado, você não caiu, filho. Bom, pessoal, agora conjuntinho pra Miguel, vocês viram, né, que eu comprei naquela barraquinha. Ó, gente, então, ó, peguei esse conjuntinho aqui pra Miguel. Gente, eu fiquei boba, assim, sabe, com a qualidade do material. Dessa vez a gente pegou, sabe, eu peguei um material bem bom, porque o ano passado eu tinha pego aquele material tipo tactel, pra Miguel. E, mas eu prefiro mais esse daqui, tá vendo, ó? Que ele é uma mistura de algodão com... Deixa eu ver aqui, gente, porque eu não sei direito. Não, ele é 100% algodão, gente, minto eu. 100% algodão, achei que ele fosse misturado com alguma coisa, mas não, 100% algodão. Olha aqui, gente. Não, filho, a mamãe já mostrou, olha só. Esse aqui é o Sonic dele. Olha aqui, gente. A mamãe já mostrou, filho, a mamãe já mostrou. O Miguel tá empolgado, gente. Aí peguei também, né, mais um conjunto do Homem-Aranha, porque Miguel, vocês sabem, Miguel ama super-heróis. Peguei esse daqui, ó, do Homem-Aranha, que tá muito bonito. Aí o detalhe dos shorts também, ó. Tá vendo? Gente, ó, esse conjuntinho aqui do Miguel, tá? Cada um saiu por 30 reais, tá? Aí, ó, peguei esse aqui do Capitão América e com a... Ai, Jesus, com a blusinha, ó. Mãe! Ó, meu Deus, o Miguel colocou a cueca dele por cima dos shorts. Vê se pode. Eu vou pegar aqui. Olha aqui, eu fui puçadinho. Vou te falar, viu? Aí, gente, ó, peguei esse conjunto aqui de meia pra Miguel, tá vendo, ó? Vem oito. Vem oito par de meia, tá? Vou abrir aqui pra poder mostrar pra vocês. Gente, eu gostei muito de ter comprado na loja dessa moça. Fora que o atendimento foi maravilhoso, muito ansiosa, caprichosa. Gente, vem muito mais, ó. Cada um desse daqui, ó, tá vendo, ó? Vem dois, um, dois, três. Então, ou seja, gente, ó, são três pares. Ai, vem meia, tem muita meia, gente. Nossa, o Miguel vai ter meia por inteiro. Olha aqui, ó, três, seis, seis, nove, doze. São doze pares de meia também. Então, foi doze pares de meia pra Miguel e doze pares de meia pro Mor. E a qualidade dessas meias, gente, são muito boas. Vocês não têm noção. Sabe assim, olha? É muito boas. Muito boa mesmo. Não dá pra vocês verem aí. Amar, eu vou, eu vou plantar cuequinha aqui. Ô, Miguel, eu tô sentindo de cueca. Tá vendo os desenhos, ó? Eu peguei pra esse conjunto aqui, esse kit, né? De meia pra Miguel. E pra Miguel também, gente, eu peguei duas calçadinhas, tá? Calçadinhas lá, eu achei por cinquenta reais. Pra Miguelzinho, ó, tá vendo, ó? E ela tem elástico aqui assim, ó, no pezinho. Ó. Ela tá com cheiro gostoso. Tá vendo? Peguei de quatro anos. Será que você é bom? Miguel. E peguei essa daqui também, tá vendo? Ó, que combina com todo, né? Com a maioria das blusas. Ó, também é, tá, gente? De elástico no pé. E tem bolso atrás, ó. E tem esse detalhezinho aqui, as duas, tá? Ó, essa cordinha aqui. Então, as duas é de quatro anos. Então, essa aqui foi as roupinhas do Miguel. Aí, vindo pra cá, ó. Cadê o seu chinelo, Lê? Que eu não tô vendo aqui. Ó, peguei esse chinelinho aqui, gente, pra usar na viagem, tá? Dá um delícia. Dá um delícia. Dá um delícia, mãe. Não, o do delícia é preto. A Lê vai trazer o dela, gente. Porque a Lê também pegou um, mas a Lê pegou o preto dela. O meu é rosinha, ó. Na Melissa. Paguei vinte reais, a gente pagou. Tá em cada chinelinho desse daqui. Ela tá trazendo o dela. Mas eu tô limpando aqui. Ah, também vai limpar o meu, né? Ó, o dela é esse daqui. Tá vendo? Vinte reais. Aí, gente, as Angeliminha, das meninas, eu não vou mostrar. Porque eu acho que isso é bem último, sabe? Então, assim, eu acho que não convém mostrar isso aqui aqui. Mas, eu vou mostrar pra vocês o pijama, tá? Eu acho que pijama, né? Acho que não tem nada a ver com pijama. Agora, calcinha, sutil, essas coisas. Eu acho que... Olha, gente. Pra mim, tá? Eu achei uma gracinha. Olha só. Que belezinha. E agora, no calor, ele é um tecido bem gostoso. E eu peguei uma numeração grande, tá? Por quê? Porque eu não gosto de ficar grudado, gente. No corpo, sabe? Eu acho que tem que ficar meio soltinho mesmo. A gente poder ficar à vontade. Ó, peguei esse daqui. E peguei um rosinha. Quanto tava saindo, esses... Você lembra? Sim. Quinze reais, gente. Quinze reais cada um. Ó, peguei o rosa. E, tá vendo, ó? Isso aqui é a blusinha. São quinze reais cada um. Bom. Agora eu vou mostrar aqui, gente, as minhas blusas. As minhas blusas, gente, o tamanho das minhas roupas é todas blusais, tá? Então, assim, são roupas bem grandinhas, né? Porque eu engordei bastante. Então, essa blusinha aqui mesmo, vocês têm noção, é uma G1, tá? Ó. G1. De alcinha. Olha só. E, a partir, gente, de cinco peças, essa daqui, na mesma loja, cada uma saia por vinte reais. Aí, eu peguei essa daqui pra mim, essa vermelha. Peguei essa preta. Só que essa preta lá é de manguinha. Ó, tá vendo, ó? Tem esse detalhezinho aqui, tá vendo, ó? Peguei essa preta. Peguei a rosa. Olha, a rosa é muito bonitinha, gente. Olha o detalhe dela. Gostei dessa rosa aqui. Tá vendo, ó? Peguei essa daqui, essa rosa. E, na mesma loja, ó, a Letícia escolheu pra ela essa daqui. Onde é, pai? Onde é de quê? E de álcool, tá dando sabão. Ó, tá vendo, ó? Tá bom. Ela amarra aqui, assim, ó, na gola. Achei bonito também. Isso aqui é tamanho único, tá, gente? Pra Letícia. Dessas aqui, ela só tinha só tamanho único. E ela pegou essa aqui dessa cor também, ó. Ó. E esse daqui é da Letícia. Bom, agora os meus conjuntinhos, tá? Ele é blue size, como eu falei pra vocês. Esse daqui que eu vou mostrar pra vocês, gente, eu peguei um G2, tá? É, por quê? Porque ele não tem lycra. Só que eu experimentei ele aqui em casa. Eu vou ter que pedir pra costureira dar uma apertada neles. É, na alça. Porque a alça, gente, ficou sobrando demais a alça. Ele ficou certo. Ele ficou certo, tudo, sabe, assim, aqui, menininho, ó. Olha, meu busto. Acho que é busto, sabe? Só que ele ficou... Só que a alça ficou muito grande, sabe? Oi, menino. Então, vou ter que mandar apertar. Oi, meninos pessoal. Então, vem esse... É o conjuntinho. Vem esse daqui, tá vendo que é tipo como se fosse um cropped? É cropped, Letícia? Oi. É cropped? Que fala? O quê? Meus conjuntos? E vem esse short daqui, tá vendo? Ele é tipo estilo social. Peraí, gente. Pronto. Ele é tipo... Ele é tipo... Ele é socialzinho. Vem com bolsinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. E o detalhe dele, gente, tá vendo? No short aqui, na barrinha aqui, ele é dobradinho. Tá vendo? Ele é dobrado, ó. Então, é o conjuntinho, tá? Ó, é... Nesse conjunto aqui, eu paguei R$75,00 nesse. E nesse rosa aqui, eu também paguei R$75,00. Esse rosa aqui também, gente. A blusa, eu vou ter que mandar apertar bastante os braços. Esse aqui é um G3, tá? Não tinha G1, também não tinha um G2. E eu gostei muito da cor, gostei muito, sabe, do modelo. Aí, por isso que eu quis trazer. Porque se eu trouxer uma roupa grande, eu posso levar na costureira e ela dá uma arrumadinha pra mim. Agora, o difícil é se a gente querer comprar roupa pequena, né, gente? Depois engordar e aí não tem como mandar, né? É... Deixar ela grande, né? Bom, mas enfim. Essa blusinha aqui, tá vendo, ó? Olha o detalhezinho dela. E ela tem elástico aqui, assim, ó. Ela tem um elásticozinho aqui, ó. Eu vou ter que mandar apertar ela bastante, ó. Detalhe. Vou ter que mandar apertar ela aqui, gente, tá vendo? Porque nessa parte aqui, assim, ó, ficou muito grande. Ficou, sabe, assim, um vazio bem grande, assim. Então, parece muito, sabe, essa parte aqui, assim, do meu sutiã. E eu não gosto, gente. Então, eu vou ter que levar na costureira pra ela poder dar uma apertadinha. Pra poder ficar certinho. Mas tirando isso, não ficou muito bonito no meu corpo, gente. Eu amei. Aí, vem essa daqui. E vem o shortinho, tá? Shortinho que tem elástico, ó. Ó, tá vendo, ó. Também tem bolso aqui. Eu amei a cor, gente. Eu amo rosa pink. Amo, 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 amo. Então, tá vendo, pessoal? Então, esse conjunto, tá? Esses dois conjuntos que eu acabei de mostrar pra vocês, paguei R$75,00. Agora, esse outro conjunto, gente, que eu amei. Sério, de paixão. Só que, assim, o estilo dele na manga, ele fica um pouco larguinho mesmo, tá? Ele não vai ficar apertado, não. Nesse daqui, gente, eu paguei R$115,00, se eu não tô enganada. Ou foi R$115,00 ou foi R$120,00. Eu não me lembro. Mas foi mais ou menos isso, tá? Então, tá vendo? Ele também é um blue size, tá? É o quê? É um G1. Então, ó. É um conjuntinho. Tá vendo, ó? Olha que belezinha, gente. Olha a manguinha, o detalhezinho da manguinha dele, ó. E sabe o que eu achei mais bonitinho, gente? O detalhe dos botões, porque são coraçãozinhos, ó. Dá pra vocês verem. Olha isso, achei tão românticozinho. Gente, eu experimentei e ficou... Nossa, eu amei. Ficou muito bom. Caiu bem no meu corpo. E os shorts, ó. Tomei o detalhe do botão, coraçãozinho. Tem bolso aqui, ó. Tem bolso aqui. Só não tem bolso atrás. Então, olha. Então, esse aqui foi o único que eu peguei um pouquinho mais caro, tá? Bom, agora, gente, vou mostrar pra vocês as blusinhas de alcinha. Que a gente pegou. E assim, essas blusinhas aqui, ó. A partir de cinco unidades, saía R$7,00 cada blusinha. Eu peguei essa daqui, que eu já coloquei no meu corpo. Essa vermelha. Essa azulzinha aqui, ó. Agora, pro calor, muito gostosinha pra poder usar em casa. Velho, elas são neutras, não tem desenho nenhum. Peguei essa. Peguei essa rosa pink. Ó. Peguei essa rosa pink. Essa verdinha aqui, tá vendo? Ó. Aí, pra vocês aparecerem no azul, mas no metal. Ela é uma verde, como se fosse verde água. E a preta. Tchau, meu amor. Beijo. Eu fui lá da rua, vim cá de bolo. Tá bom. Continua, mulher. Peguei essa preta aqui, ó. Então, cada uma. Opa, quase secar, Miguel. Cada uma, gente, tá? A partir de cinco peças, saía R$7,00 cada uma. Bom, agora é a calça. Gente, calça pra mim. Peguei também número grande, né? Blue size também, tá? Só que lá, gente, no braz, pra mim, calça, eu não achei que nem eu comprei pra Letícia. Três calças por R$120,00. Gente, como assim, a numeração minha, né? Ela é de 48 pra cima. Eu tô usando pra vocês terem noção, gente. Essa numeração aqui, pra vocês terem noção. É 52, tá? Por que que eu peguei a 52? Eu tô usando, gente, 50. De novo, sério. Mas eu peguei a 52, porque a 50, ela tava numa forma pequena. Então, assim, vai de forma pra forma, né? Tem forma aqui, o 48 é grande, que serve. Tem forma aqui, o 48 é pequeno, não serve. Tem forma aqui, o 50 é pequeno, não serve. E assim, vice-versa. Então, cada calça dessa aqui, ó, eu paguei R$50,00, tá? Eu achei o preço bom, porque aqui na minha cidade, gente, calça pro meu tamanho, né? Que é blue size, eu tô pagando R$100,00, tá? R$99,90. Então, lá eu paguei R$50,00. Gente, é chuva de bolinha. Então, ó, peguei essa calça aqui pra lavagem escura. Ela não tem bolsa aqui na frente, tá? Ó. Só que ela tem bolsa aqui atrás. Peguei essa daqui, tá, pessoal? Peguei essa outra aqui de lavagem escura também. Que, pra falar bem a verdade pra vocês, não tinha muita... Muita opção, sabe? De calça na loja que eu fui. Eu não quis ficar andando muito, 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 muito. Apesar de ter andado muito. Eu não queria continuar andando mais, porque eu tava bem cansada, sabe? Essa daqui, ó, é assim. Ó, ela tem esses detalhes, ó. Tá vendo? Esses detalhezinhos aqui, ó. Ó. Ela só é rasgada aqui. E aqui. E aqui, gente, tá? Aí atrás, ó, ela tem esses bolsos, né? Peguei essa na lavagem escura. E a única na lavagem mais ou menos clara, gente. Eu queria ter pego mais a lavagem clara que a lavagem escura. Peguei essa daqui. Ó, ela não tem bolsa na frente, tá? Ela só vai ter bolso atrás. Então, de calça pra mim foi essas aqui, tá? Aí, peguei, gente, o que pra mim? Vestido. Peguei esse vestido jeans, que eu tava doida por um vestido jeans mais curto, sabe? Não longo. Gente, eu amei a malha desse vestido. O material dele é um material muito bom. Material grosso. Ó, tá vendo, ó? Tanto eu posso usar ele, tá? Assim, normal. Como eu posso usar ele, assim. Tá vendo, ó? Ciganinha. Estou e o ciganinha, né? Então, tá vendo? Tem aqui, ó. Elástico aqui. Na manga aqui. E olha só. Na cintura também, tá? Ele tem elástico, ó. E esse aqui, gente, por incrível que pareça, ele é um tamanho único, mas ele veste do 48 ao 50. Então, ó. Ele não é longo, tá? Ó. Olha o detalhe dele. Ó, ele não é longo. Então, nesse vestido aqui, pessoal, eu paguei R$65,00. Nesse vestido aqui. Lá na feirinha da madrugada, tá? Esse daqui. As calças eu comprei no shopping. Mas eu não me lembro qual que é o shopping que eu comprei. Ah, outra coisa. Eu peguei esse daqui, ó. Esse top. Top, né, Lê? É. Top, tá vendo, ó? Ele tem rojo. R$20,00 esse daqui, tá? E peguei, gente, mais... Dois vestidos pra mim. Peguei um na cor pink e outro na cor vermelha pra usar agora no Natal. Vai lá, filha. Não vai ficar aqui não, meu amor. Espuma. Vamos pegar a bolinha. Olha, gente. Eu achei tão, mas tão românticozinho esse vestidinho aqui. Olha só que gracinha. Tá vendo? Aí tem esses detalhes, esses botões aqui, ó. Tem elastiquinho também na cintura. E olha só como que ele é. Ele não é comprido, tá? Ó. Aí você pode tanto usar ele, né? Normal, assim, né? Ou como você pode usar pra... Tipo estilo ciganinha, sabe? Nesses aqui, cada um... Na feirinha da madrugada eu paguei R$45,00, tá? Tanto o rosa quanto o vermelho. O vermelho, ele não tem botão nenhum. Ele é assim, sabe? Ó, todo... Gente, o material dele é assim mesmo, tá? Amarrotadinho mesmo. Tem elástico aqui, ó. É a cintura. E tanto também é a mesma coisa. Tanto eu posso usar ele assim, como eu posso usar ele assim. Esse é o vestido ciganinha. E ele também não é um vestido longo, tá, gente? Ele vem mais ou menos... Eu acho que quatro dedos pra baixo do joelho, se eu não tô enganada. Pronto. Ah, e outra coisa. Peguei um shortinho pra eu poder usar em casa, que eu tava precisando. Eu e Letícia. Peguei esse rosa pink aqui, tá vendo, ó? Cada shortinho desse daqui, tá? Eu paguei R$15,00 dentro do shopping. Ó, esse preto. Cadê o seu, Zulê? Tá aqui? Esse vermelho. Agora o da Letícia, ó. Tá aqui, ó. Vou mostrar as minhas coisas, né? Que eu já vou mostrar as minhas coisas. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é o da Lelê. Que é o preto. Ela pegou esse branquinho aqui. Ó. Tem um bolso aqui, ó. Esse daqui, tá? Detalhe dele do bolso. Esse aqui é o da Letícia, gente, tá? Porque ele é um G. Então, tava saindo R$10,00 cada um. Aí, esse vestido que a Letícia tá querendo passar o Natal, gente. Que ele é um tomara que caia. Tomara, Deus, que não caia mesmo. Porque a Letícia tem bastante comissão de frente. Ah, esse vestido aqui foi quanto? R$30,00, né, Lê? Não sei, não é. Esse vestido foi R$30,00, gente, ó. Foi R$30,00, sim. Ele tem bojo, tá? A moça disse, tanto pode estar tirando bojo, como pode estar deixando, ó. E ele é um tamanho único, gente. Ele estica bem. Ó. E tem uma tenda. É, tem uma tenda aqui na perna. Tá vendo? É que chique. Pensa que essa menina vai ficar, gente, arrasando aí no Natal. Ela disse assim, vou comprar roupa pra passar o Natal? Vou. Vou ficar em casa? Vou. Mas o tempo agora eu vou ficar lindo e maravilhoso em casa. Não é isso, Letícia? Ele é. Ah, tá, Letícia? Ela pegou esse vestido aqui, tá, vermelho, pra ela poder passar o Natal. E pegou o branco que eu cheguei a mostrar pra vocês aí, gente, que é pra ela passar virada de ano. Eu achei muito lindo esse vestido. Ele é de uma alça só, tá vendo, ó? Olha só o detalhe. Ele também vem bojo. Olha esses babados aqui, o detalhe dele, gente. Vai ficar muito bonito no corpo dela. E aí tem brilhinho também, mas esse é cobrilho. Olha só. Muito bonito. Tá vendo, ó? Eu amei, gente. Esse daqui quanto foi que a gente pagou mesmo? 50? 50. Foi 50. Nesse aqui foi 50, tá? Essa blusinha aqui que ela pegou no mesmo lugar, a Amanda pegou, acho que foi 15 essa daqui, se eu não tô enganada. 10. Foi 10? 10 reais, gente. Tá corrigindo. E ela pegou esse daqui, ó. Tá junto aqui. Também tem bojo, ó. Aí de calça, ó, eu comprei lá no shopping. Três calças por 120 reais, ó. Ela pegou essa lavagem clara aqui. Com esse detalhe aqui, tá vendo, ó? Bem rasgadinha, ó. Aqui. Peguei essa pra ela. Peguei essa daqui com a lavagem um pouco mais escura. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Vendo ela rasgadinha aqui, ó. Peguei essa. E ela pegou uma preta, tá, gente? Não, bem. Pegou essa preta aqui. Ah, o detalhe, gente, ó. Ela também é rasgadinha. A gente, você gosta, sabe, dessa vibe de calça rasgada, gente? Eu também acho, eu também gosto. Eu acho bonito também. Ó. Ela tem lycra, tá, gente? Então, essas aqui foram três por 120. Agora, eu vou mostrar que ela também pegou. Lusa pro Danilo. Então, ela pegou. Não vou tirar do saquinho, não, tá, gente? Mas eu vou mostrar do amor. Que é o mesmo material, o mesmo modelo. Só muda o desenho. Então, ela pegou essa aqui pro Danilo. Que é um tamanho M. Pegou essa vermelha aqui que eu amei. Eu queria ter pego pro Mor. Só que não tinha, né? Tá vendo? A Calvin Klein. Ó. Vermelha, pra ele poder passar o Natal de vermelho junto com ela. Foi isso que ela falou. E a gente não passar. Pegou esse daqui também. Eu tô vendo. Ela corta. Aí, gente, ó. Pro amor, eu peguei... É, no mesmo lugar que a gente comprou. Na mesma barraca, na ferida madrugada. Ó. Detalhe, tá? Essas blusas aqui, gente, ó. Tanto a do Danilo, como a do Mor. Foram três por cinquenta reais, tá? Então, eu peguei essa daqui. Pro amor, ó. Da Calvin Klein. Ele amou essa cor. Ele amou essa cor aqui. Gente, aí no vídeo tá parecendo uma amarela, mas ela é uma mostarda, tá? É. Ela é mostarda. Aí, peguei essa daqui. Essa da Prada aqui foi em outro lugar, tá? Não foi no mesmo lugar. Essa da Prada aqui, a gente pagou trinta, ali. Trinta e cinco. Trinta e cinco, né? Essa aqui da Prada foi no shopping, ó. Tá vendo? Essa daqui. E peguei... Pode pegar, filha. Peguei essa daqui pro Mor, da Puma. Ó. E peguei essa daqui pra ele também. Fora também que eu peguei cueca, sabe, gente? Meia, só como eu disse pra vocês, a meia tá lá na casa do meu pai, que foi na sacola dele. E as cuecas eu não vou mostrar, não. Essa é a cueca box. Peguei essa daqui. Aí, peguei também bermuda pra ele. Peguei essa daqui, ó. Cada bermuda dessa, gente, na feirinha, tá? Foi vinte reais. Essa daqui foi vinte. Ó. Essa daqui foi dez, não foi? Não, essa daqui foi vinte. E a outra branca, essa daqui, ó. Ela custou trinta. Ah, tá. Peguei essa daqui. E... Essa daqui, ó. Essa branquinha. Ó. Detalhezinho aqui. Tem bolso, tá? E tudo, ó, aqui. Com amor. Então, essa daqui, gente, ó. Essa daqui foi um dia que saiu trinta, tá? As duas saiu vinte. E peguei calça com amor também, tá? Não, filho. Assim, não. Gente, agora eu olhei o que luta comigo. Peguei, ó, com essa arminha. Aí, pegou calça. Peguei calça com amor. Três por cento e vinte também. Peguei essa daqui, ó. Com a lavagem assim, tá vendo, ó. Clara. Ó. Pegamos essa. Peguei uma preta pra ele, porque o amor não tem nenhuma calça preta. Eu acho que fica bonito, homem, de calça jeans preta, sabe? Ó. Peguei essa daqui. E peguei essa daqui, que é a lavagem clara, ó. Tá vendo? Ó. Prontinho, gente. Eu acho que eu mostrei tudo. E outra coisa também, a gente ganhou brinde, tá? Teve sorteio. E a Amandinha, gente, a poltrona da Amandinha foi sorteada. A Amandinha ganhou um jantar, né? Só que daí ela pegou outra coisa no lugar de jantar. Ela preferiu comer salgado mesmo. E lá no poço, a gente parou no Graal. E eles me sortearam com pão, gente. Um pão caseiro bem grande. Eu trouxe pão caseiro. E também por ser... Que a gente foi pro Brás, né? Final de ano. A gente ganhou, sabe? Um mini panetone. Que eles deram, sabe? Pra gente. Bom. E resumindo, tá, meus amores? Gostei, sim, de ter ido lá. Mas, como eu disse pra vocês. Eu achei que não foi muito bom a gente ter ido final de ano. Teve algumas coisas que valeu a pena. Outras coisas, não. Então, assim, eu nem trouxe. Porque eu achei que não valia a pena, sabe? Bom, mas enfim. Mas eu prefiro ir mesmo em janeiro, gente. Que eu acho que é melhor. E outra coisa também, sabe? Eu achei que ia estar aquele fervo. Assim que o ônibus chegou, gente. Na feirinha da madrugada. Logo no comecinho dela, tava aquele fervo. Tava lotado. Parecia um monte de formiga. O ônibus até demorou, sabe? Pra poder entrar no shopping da Galeria Pajé. Aí demorou bastante. Mas aonde a gente saiu, sabe? Subiu a rampa ali e foi pra feirinha. Não tinha tanta gente. Tava dando pra andar normalmente. Eu achei que ia estar muito mais cheio, né? Do que as pessoas falavam. Eu achei que ia ter pisação de pé, sabe? Ia ser difícil. Ia ter um esbarrando no outro. Aquela coisa de louco, sabe? De final de ano. Mas nos surpreendemos, graças a Deus. E não foi, assim, sabe? Aquela grande coisa. Tinha gente, tinha. Mas não foi aquela grande coisa. Bom, mas enfim. Tá bom, meus amores? Vou finalizando. Eu sei que esse vídeo ficou muito longo. Mas eu precisava a gente fazer tudo num vídeo só. Pra poder mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Deixe seu joinha. Ele é muito importante no crescimento e na divulgação do canal. Se não for inscrito, amiga. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Vem fazer parte da família. Segue lá no Instagram. Vê se a gente está passando aí na tela. Eu vou amar ter vocês com a gente também. E já quero aproveitar, lindonas. Quero desejar um Feliz Natal pra vocês, tá bom? Gente, boas festas. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Obrigado pelo carinho, pela companhia, tá bom? Obrigado pelo carinho. Fala assim, Miguel. Feliz Natal. Feliz Natal. O que você pediu pro Papai Noel? Coloca aqui embaixo o que vocês pediram pro Papai Noel. O que você pediu pro Papai Noel, Miguel? Eu pedi o hamster. Ô, mãe, você não vai que dizer que vai chegar amanhã. Vai chegar amanhã? Vai chegar amanhã do ano e que vai chegar amanhã dois de Natal. Dois de Natal? É. Eita, meu Pai do céu. Que vai chegar o outro de novo e o outro segundo que é normal e o outro é normal. Ah, tá bom. Todo suado, gente. É isso aqui. Mas é isso, gente. Obrigada, tá? Fiquem todos na paz, Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau. E fica pro Senhor. E tchau. Pai, pai. Pai do Senhor. Fala Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus. Ai, ai. Eita, minha. E o nosso devocional de hoje está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Minha amiga e meu amigo, vejamos bem o que diz esse texto. Essas são as virtudes, o Espírito de Deus, que estão sobre nós. A coragem, o poder, o amor e a moderação são dons que o Senhor já derramou sobre todo aquele que recebeu o Espírito Santo. O Senhor nos capacita para suportar a sua diversidade, pois Ele quer que tenhamos uma vida de vitórias. Por mais que nossos dias sejam difíceis, precisamos lembrar que aquele que prometeu é fiel para cumprir e jamais nos deixará desamparados. Deus, ore comigo, Senhor Deus, a Ti seja toda honra e todo louvor. O Senhor nos chamou para Te adorar, Te louvar e Te servir. Eu sei que o Senhor não permitirá jamais que as lutas sejam maiores que a minha capacidade de suportá-las, pois o Espírito do Senhor está sobre mim e me capacita com poder, coragem, amor e moderação. Perdoa minha ansiedade, o medo, a angústia e a falta de fé. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. E nunca se esqueça, minha amiga e meu amigo, que Jesus Cristo te ama. E eu também. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.